Hoje me perguntaram um ritual para a virada do ano. Eu ensinei a fazer um banho de tapete de oxalá ou boldo do chile. A gente lá conhece muito como boldo do chile. Principalmente para o ano de 2023, que vem a força da lua, né? Será o ano regido pela lua. Muitas ideias negativas podem surgir e aflorar, porque a lua trabalha as emoções. Então, para quem gosta de rituais de passagem de final de ano, faz um banho de boldo do chile. Ele pode macerar se o boldo for verde ou fazer uma infusão, ferver e tomar antes da virada do ano. E lembrando da folha de louro na carteira que eu sempre ensino nos rituais. Coloca seu nome, vibra. E quem quiser seguir o conselho kármico, deixaremos no dia 31 o nosso canal Água Geruanda do YouTube para se conectar com o Arcanjo Miguel e com os mestres para a passagem do ano. Teria alguma invocação, algum ritual para o Arcanjo Miguel relacionado a quem está perdido na vida? Está sem orientação, está sem saber o que fazer, está num momento de desespero. Teria algum ritual para isso? Nesse livro aí, inclusive, eu passo ritual de quebra de contratos. Às vezes a gente, em vidas passadas, em outras dimensões, já para o final, a gente se associa e depois se arrepende, né? Às vezes... Pactos firmados. Pactos firmados. E é muito forte. Agora eu sempre digo, faz os 21 dias seguidos. As pessoas, às vezes, começam a ter enjoos, param, mandam mensagem que só conseguiu sete dias. Porque a gente precisa também ter a certeza de que precisa romper esses laços kármicos, esses pactos dessas vidas, de outras vidas, dessas dimensões, de outras dimensões. E é muito profundo essa invocação, esse decreto. Tem nesse livro aí... O de quebra de contratos. Quebra de contratos. Inclusive, hoje, à noite, eu coloquei, porque amanhã tem um portal, né? 21 do 12. Um portal muito forte. Abriu no dia 12, fecha amanhã. E eu coloquei no canal hoje, mais tarde, vai ter o decreto de quebra de contratos, justamente esse. Para que amanhã a gente acorde, voltado para fechar, finalizar esse portal. A gente faz muita abertura e fechamento de portal lá no Água de Aruanda. Muito bom.